Minha Terra De pura beleza como a natureza Dá fator em nossa mesa Guarini, amo você O teu povo é hospitaleiro Simples e trabalhador Festas pra todos os santos E do divino Espírito Santo Machá pra Jesus, explosão de louvor Quarenta anos de fé e união Mais que um povo, uma nação Onde nasce a esperança O olhar de uma criança Moreninha do meu coração Tem miranha, tem ticuma, tucana, etnia, gigante de valor A farinha, a ovinha, produzida pelo agricultor Da mandioca ou da cacá Da pioca e até do cupi És grão de ouro, grãos dourado Que combina com o açaí Vou na estrada, Guarini, Copacá Com destino ao boia pra me refrescar Guarini, meu berço natural Mas que importante é ser especial É só gratidão ao nosso Senhor Tem miranha, tem ticuna, tucana, etnia, esse grande valor É a farinha, a ovinha, produzida pelo agricultor Da mandioca ou da cacá Da pioca e até do cupi És grão de ouro, grãos dourado Que combina com o açaí Uou! Música 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 Legenda Adriana Zanotto